Essa é uma questão bem controversa, mas sim, ele pode, o proprietário pode limitar. O acesso de animais ao imóvel, bem como ao número de pessoas. Em relação ao número de pessoas, existe um ponto importante que vem a ser um cálculo feito em média de três pessoas por quarto. E essa situação se torna ainda mais latente quando se trata de imóvel localizado em condomínio. Por quê? Porque a locação por temporada, ela foge do padrão normal da locação para a residência habitual. Então, até o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou quanto a isso, falando sobre a possibilidade, sim, de se limitar à quantidade de pessoas dentro desse imóvel. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti